A pandemia para mim foi terrível, eu fiquei mal, muito mal, porque você não trabalha, não faz nada. Em qual momento que você estava quando chegou a pandemia? Foi pós-carnaval, eu trabalhei carnaval que nem uma louca, um dia no sul, outro dia no Espírito Santo, outro dia não sei aonde, eu trabalhei que nem louca, pós-carnaval, e aí eu fui ver a peça, tinha acabado, e eu estava assim, eu vou viajar, falando para o meu irmão que eu ia viajar, que não sei o que lá, que eu queria dar um descanso. E aí eu fui ver uma peça de teatro, e quando acaba a peça de teatro, sobe no palco e fala, olha, isso no dia da estreia da peça. Aí eu falo, acabou, agora veio, nós não podemos mais, já acabou o negócio de trabalho. E aí você cai na real que você não tem mais trabalho, que você não vai... Só que aí a gente pensou que eram 15 dias, né? É, eu ainda fui um pouquinho mais. É, eu deixei assim uns dois meses, assim, os dias. Falei, não, uns dois meses, assim, é bom, você descansa, né, tá, vem em casa, legal. E dois meses foi... Que é o único jeito de você não trabalhar, né? É não ter trabalho. Não ter trabalho. É o único jeito de segurar a Rita em casa. Eu ia capaz de inventar. O que você inventou? Conta pra gente o que você inventou. Eu já inventei de tudo. Eu inventei, eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida, não ficar parada dentro de casa, porque ficava dentro de casa vendo televisão, e olhando da varanda à rua. E tinha um amigo meu que tem um restaurante do lado da minha casa e que eles não tinham a... Não eram... Eles nunca tiveram feito delivery na vida. E eles precisavam trabalhar, né? Pra poder o restaurante também depois continuar. E aí, quando ele inventou, eu fui lá, oi, vamos fazer, eu entrego. É mesmo? Deixa que eu entrego os pedidos, alguns pedidos, deixa que eu vou fazer. A gente faz, bota lá no Instagram que eu vou entregar, que não sei o que. Você tá brincando. Fui. Aí bombou. Aí foi. Aí bombou de pedido. Era muito gozado. Como é que era a reação das pessoas? Olha, era muito gozado, porque o meu irmão ia dirigindo, eu segurando as comidinhas, e a comida portuguesa com muito azeite, né? Então, você imagina, você tem que tomar um mal, cuidar, oi, oi. Álcool, a torta de leite, eu ficava já bêbada, só de tanto álcool na minha vida. E quando tocava, o porteiro falava assim, olha, eu não sei não, mas eu acho que é a Rita Cadillac que tá aí. Aí a pessoa desse, oi, é você mesmo? Me entregando comida portuguesa. Deixa eu tirar uma foto. Eu falei, por mim, tudo bem, né? Então, a gente tentava tirar a pessoa aqui, eu aqui assim, a pessoa aqui assim, pra ver se não ficava muito junto. E ainda, pra você continuar trabalhando. É, mas eu não ganhava, não. Era só pra poder ter algo pra fazer. E ainda ajudava seu amigo do restaurante? Isso. E ainda fazia isso, e me divertia. Exato, e via pessoas, né? Que coisa que é muito ruim você não ver as pessoas, né? É muito ruim isso. Muito, 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 muito. Aí depois, eu fui, o primeiro ano eu fiquei fazendo live, todo ano, toda quarta-feira, era live em Love. E aí fazia toda quarta-feira com algum artista, com algum cantor, com alguma personalidade eu fazia. Aí acabou esse um ano, eu falei, e agora, né? Cançou, né? Live, né? E ainda estamos presos, né? Vamos fazer o quê? Nada. A Aritana Maroni chegou pra mim e falou assim, Rita, por que você não faz uma plataforma que existe, não sei o que lá? Eu falei, eu não, não quero essas coisas. Não, mas não tem nada, você pode fazer do jeito que você quiser, como você quiser, eu vou fazer. Eu falei, você vai fazer? Vou, tá aqui, ó, eu vou fazer. Falei, então tá, então eu vou também. E acabei pegando a plataforma do OnlyFans. De lá, eu comecei a fazer assim, gente, eu tirei fotos pra todas as revistas que já existiram aqui no nosso país. Todas, todas, todas. Não tem uma revista que eu não tenha feito. Eu falei, eu posso utilizar isso como uma revista eletrônica, portfólio, eu posso usar. Então, eu posso fazer a foto do jeito que eu quero, a produção que eu quero. E eu falei, então vamos. Vamos tirar isso como uma revista. Então, que sai, só que é diário, né? Porque tem que ser diário. Mas eu faço a produção de 15 em 15 dias. Então, pra mim, seria uma revista que sai de 15 em 15 dias, que fica numa banca vendendo. E cá entre nós, dá grana mesmo? Então, eu não tenho esses milhões de seguidores, que nem tem Mirella, tem várias pessoas que tem milhões de pessoas. Mas tá pagando a conta, graças a Deus. Graças a Deus. Então, foi o OnlyFans que deu uma... Tô podendo viajar, já tô podendo. Sim. E a gente vai. Ah, e eu não nego. Eu gosto de fazer a revista, a produção, por ser uma coisa que eu tento fazer do jeito que eu tenho um olhar. Então, eu faço do jeito que eu quero. É isso que você falou que tem produção amanhã, é isso? Isso, já começo amanhã a fazer a produção, pra o dia 18 ser as fotos. Caramba, você fica... É, porque você tem que ir atrás de roupa, sapato. E você cuida de tudo. Ah, eu cuido. Caramba, Rita. Sou eu que boto a cara. E você lançou também um livro, não foi? Aí, em dezembro, eu lancei o Rita Cadillac, Frente e Verso, que é uma biografia. E tá aí. Vendendo, estamos aí. É uma... É a história da Rita de Cássia, que se mistura com a Rita Cadillac, mas eu acho que tem muito mais da Rita de Cássia do que da Rita Cadillac. Porque muita gente não sabe de onde eu vim, como eu vim, né? O que eu já passei, o que eu já deixei de passar. Quem co-escreveu com você? Flávio Queiroz. Ele que fez a biografia da Nani People também. Maravilhoso. E aí, estamos aí lançando aí. Agora, vamos... Deixar correr a Rita Frente e Verso. Quem quiser conhecer o Frente e Verso da Rita, vai conhecer. Demais. Demais.